Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômica, dessa vez em São Paulo e a gente tá faz três horas andando pela noite de São Paulo e a gente vai conhecer o Estadão, que é 24 horas pra comer um rango tri barato a qualquer hora. Vamos lá! O oferecimento Delivery Much, o nosso aplicativo de pedido de comida. Madrugada, clássico aqui dentro, é o Pernil, os caras comem sempre direto isso aqui, saída de jogo, saída de festa, saída de tudo. Muito bom, eu não gosto de Pernil, mas eu gostei pra caramba. Tipo assim, vem do Estadão a qualquer hora, mas é impossível não pedir isso daqui. Todo mundo falou pra provar só o Pernil, tem um monte de opções aqui, milhões de coisas no cardápio ali. É um baita do Pernilzão, que o cara vai cortando ali e faz o seu lixão muito largo. E o André falou pra provar a pimenta. Devagar. Devagar. Cara, muito suculento, cara. Mas muito bom, cara. Pra nós era um cacetinho, né, mas não pode falar aqui, cacetinho, não precisa entender outra coisa. Tenho certeza que pode chegar a qualquer hora, porque tem uns 5 Pernil inteiro assado ali. Deve ter Pernil a vida inteira aqui. Meu, olha o meu tamanho e olha o quanto que ainda tem. E hoje eu tô super cheio, cara. E também é 15 Pio lá em São Paulo, é uma escarinha de Porto Alegre. Mas, meu, é muito bom. Bem rechado, cara. Uma refeição, mas, João? Tá suando ali? Já suando ali. Coma que é boa. Tem que comer, tem que comer. Só tem um creme ali, ó, que parece que ele quer. Para a pena. Morri, traz os tomazinhos. Oi! Cara, excelente, meu. Eu comeria mais um até, na real. Mas não precisa. Não precisa. Só de um livre, claro, né, meu? E esse foi mais um kit sobre o Waze que a seu nome recebeu em São Paulo. E a gente veio aqui no Estadão 24 horas para comer um rango na noite. O James tá rotando como um porco. Na minha cara. Uma homenagem ao porco que ele comeu. De novo, obrigado pela galera que torceu lá na Batalha dos Cozinheiros lá. Agora nós somos os melhores cozinheiros do Brasil. E se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Até semana que vem. Baixe o aplicativo ou acesse o site.